2, número 4, 3, seis do rio Boa, Gatti, esse é o nosso, vai pra você aí Prepara o rebao em pista, prepara o rebao em pista Tô rio, não tem tudo Você aí, boa, vai pra você, Gatti, chega pra cima Prepara a minhaこ,ious, é preparada com aшихa ai Vai ao minhaこ, os cê insa do Coast Vai ao minhaこ,AU , abre um pato Boa ai compartilha Tchau, tchau.